Atitude Centro Empresarial é a sua escolha de alto padrão em Gaspar. 33328788 Um dos pratos mais apreciados na culinária japonesa aqui no Brasil é o sushi. Mas são poucos os apreciadores dessa iguaria que conhecem a técnica para fazê-la em casa. Então, por que não buscar um curso e aprender? Aqui em Gaspar, o restaurante Cheiro de Canela promoveu o primeiro curso de culinária japonesa justamente para ensinar a quem gosta a receita milenar. Foi os próprios clientes que nos pediram. Esse foi o primeiro, que foi de culinária japonesa 1. A gente tem a intenção de fazer uma especialização de culinária japonesa com pratos mais elaborados. Esse é bem iniciante. Eu sempre tive vontade de fazer um curso de sushi, né? E eles me convidaram para fazer. Mas eles só podem dar o curso no domingo. Como no domingo a gente sempre tem compromisso, aí eu dei a ideia para a Nayara porque ela não fazia, né? Aí, segunda e terça, porque eu tinha umas amigas que queriam, mas elas não podiam fazer no domingo. Aí ela deu essa ideia e a gente achou ótimo. Como em Gaspar, a gente não tem ali a gente só, se quiser comer, é só por encomenda. E às vezes a gente tinha vontade. Eu via muito na Ana Maria Braga, mas eu acho que é uma culinária complicada. No Japão, sushi é muito mais que uma simples receita. É uma arte. Um chefe de cozinha leva cinco anos para aprender a fazer o arroz do sushi. Para cortar o peixe corretamente, são outros 15 anos. Já no nosso país, as técnicas foram adaptadas para tornar a produção mais prática. E em um ano, um chefe já está apto a fazer sushis. Gostar e procurar saber, procurar ler de uma forma e ter cada vez mais curiosidade para realmente se entregar a essa comida culinária japonesa, que é tão misteriosa, tão cheia de mistérios, segredos. Mas é super tranquilo, é muito fácil. A gente tenta ensinar de uma forma bem objetiva, uma forma bem fácil, bem simples, para que as pessoas saiam daqui de dentro da cozinha, para a sua casa, mas já aptas a fazer, nem que seja para os amigos ou para um casal. É uma coisa bem tranquila. Este não é o único curso promovido pelo restaurante. A ideia é promover outros cursos ao longo do ano, abordando outras áreas da culinária. Um dos próximos, a gente está vendo que vai ser o de drinks, o de massa e o de drinks, para ficar bem diferente, assim, não ficar aquele negócio só direto de culinária japonesa. Então, os próximos vão ser assim, depois a gente volta para a culinária japonesa e vai intercalando. Nesse curso, os alunos aprenderam noções básicas para fazer um sushi em casa. Em pouco tempo, sob orientação do professor, eles já produziram diferentes tipos de sushi. Dá até vontade de experimentar, né? Está confiante que vai conseguir fazer um sushi em casa para a família? Ah, com certeza. Com certeza.